É, o tanque estava seco. Não, não, foi que estava aí no meio da rua. Estava aí no meio da roça. Pézinho de goiaba está bonito. Pézinho de goiaba está bonito, carregadinho. Agora é só água. Pézinho de caju também está legal. Pé de condessa também está muito bonito. Pés de limãozinho também está começando a colocar, os pés de limão. Eu acho que esse aqui é aquele limão galego. A vitória está crescendo, viu. Eu vou arrumar aqui uns pneus para poder... Vai ficar legal. Aqui é um pé de siribu, né. Pontei mais semana passada. Daqui a pouco cai aqui. Foi! Agora eu estou achando que esse pé aqui é um pé de limão, né. Esse amarelinho. É a coloração dele que está diferente, ok. Esse aqui está bem amarelinho. Aquele está verde. Esse aqui é outra espécie. Ele está meio aduento, olha. Tem que largar o instrumento nele aqui. Tem que largar o instrumento nele aqui. Tem um adubo. Não quero ver isso ah! Será uma talhada é verta, está ficando seco. Esse pé de coca aqui está bonito. Aqui é a entrada do Rancho Velho Oeste. Um abraço a todos, dá um like, se inscreve no canal e muito obrigado a vocês.